A eleição, o governo Bolsonaro antes dele existia e a partir do momento que o senhor viu alguns dos movimentos, o senhor se colocou contrário. E hoje existe uma corrente de muitas pessoas para buscar a tal terceira via, se a gente pode falar assim. Eu quero saber até que ponto o senhor acredita nessa possibilidade, sobretudo pela construção da via que foi Jair Bolsonaro. E aí eu falo de 15, 16, 17. O senhor acredita que esse movimento possa mais uma vez tomar o Brasil ou nós vamos estar assim discutindo Lula, Bolsonaro até o último dia? Eu acredito que ainda assim é possível construir esse caminho, esse eleitorado de terceira via, mesmo porque a última pesquisa aí, acho que da Genial Quest, mostrou que a maior parte, a maior parte não, perdão, que em segundo lugar nas pesquisas você tem o nem Lula nem Bolsonaro. O grande desafio é consolidar isso numa candidatura. Na minha visão, a única candidatura viável de terceira via é do Sérgio Moro. Tem as minhas divergências, principalmente do ponto de vista econômico, com ele, com o Pastore, que tem coordenado o seu programa de governo, mas a gente concorda, acho que em dois pontos fundamentais, que é ética e compromisso com a democracia. Coisas que, na minha avaliação, nem o Lula nem o Bolsonaro tem. Então, acho que existe espaço, sim, para o crescimento de uma terceira via, existe demanda por isso, o eleitorado está aí, falta aglutinar isso numa campanha, aglutinar isso em apoio numa candidatura. Isso, sem dúvida, é um desafio, ainda mais porque você ainda tem muitas candidaturas, a intenção de voto ainda está muito dispersa, e tem muito do trabalho de campanha também. Quando você para para analisar pesquisas um ano, dois anos antes da eleição, os resultados costumam ser significativamente diferentes quando você chega, de fato, na urna depois de passar por uma campanha. E a estrutura que se tem para fazer essa campanha, o tempo de televisão, os núcleos de apoio político, também são fundamentais. Mas eu acho que começam a se aglutinar aí em torno da candidatura que eu acredito ser a mais viável, que é a do Sérgio Moro. Vai ser possível, na tua opinião, então, romper essa polarização que é nefasta para o Brasil? Acho que não só é possível, como é necessário. Se a gente for cair mais quatro anos de governo Bolsonaro, mais quatro anos de governo Lula, é assim, parar de flertar com o abismo e pedir noivado. De fato, ir por um caminho que vai ser muito difícil reverter um estrago institucional, econômico, social, causado por um novo governo Bolsonaro. Por um estouro ainda maior das contas públicas, seja com Bolsonaro, seja com Lula. Com um loteamento ainda maior de cargos-chave para a administração pública, de administração de saúde, de administração de institutos federais, de administração de universidades. Infelizmente, Polícia Federal, de receita, de cargos-chave que estão sendo aparelhados aí, tanto por Bolsonaro como pelo PT. E de avanços em cima da independência e da autonomia de instituições. A tentativa recente de você aprovar a PEC da Vingança, de você aumentar as indicações políticas para o Conselho Nacional do Ministério Público, com apoio do PT e dos bolsonaristas. Ou também um projeto que já se fala de mudar a composição do Conselho Nacional de Justiça, também para perseguir magistrados que tenham atuado em investigações contra políticos. Então, acho que é uma necessidade. Sendo muito sincero, eu sou muito pragmático, muito pé no chão. Hoje, as chances, as maiores chances são de que o Lula vença a eleição. E a gente vai trabalhar para reverter esse cenário de desvantagem que a gente está hoje. Para reverter esse cenário em que o governo Bolsonaro foi tão desastroso, mas tão desastroso, que ele conseguiu fazer com que um ex-presidiário, um sujeito que, quando o Bolsonaro começou o governo, estava condenado, estava inelegível e estava impopular, ainda que o Lula disputasse a eleição, quando o Bolsonaro foi eleito, a imagem do PT estava absolutamente destruída. 2018 foi uma das piores eleições para o PT da história, principalmente em relação ao Senado e governos estaduais. E o Bolsonaro está devolvendo um país com o Lula perigando vencer no primeiro turno. Tamanho foi o desastre do seu governo em todas as áreas que atuou. Mas a discussão... Ô César, tu vê que essa tese do deputado Kim Kataguiri é a tese que a gente fala aqui no programa, que o Bolsonaro reabilitou o Lula e o PT, né? Não, tudo bem, só que a discussão é exatamente sobre isso. Neste momento, neste momento, pegando a frase, pegando a manifestação do deputado, o nome que se habilita a tirar Lula é o nome de Jair Bolsonaro, assim como em 2018. Essa, para mim, é a grande questão. Esses votos que se uniram em torno de Jair Bolsonaro em 2018 não irão se unir mais uma vez em torno de Jair Bolsonaro? Não acredito, porque o Bolsonaro, boa parte do seu eleitorado, mais de 30%, não vota nele novamente. E eu acredito que parte significativa dos 60% que ainda sobraram, que votaram nele na eleição passada e que ainda restaram de apoio dele nessa eleição, quando chegar num momento que eles enxergarem que mandar o Bolsonaro para o segundo turno com o Lula é entregar a presidência para o Lula, eu acho que boa parte desses votos tem a chance de migrar para outra candidatura. Porque o Bolsonaro, se tem um candidato que não é competitivo contra o Lula, é o Bolsonaro. Se tem um sujeito que vai apanhar em debate, que vai apanhar em tempo de televisão, que vai apanhar de outros pré-candidatos, inclusive, é o Bolsonaro, que é o sujeito que está no poder e está desgastado. É uma das primeiras vezes desde a redemocratização que a gente tem uma eleição que quem está no cargo disputando a reeleição não é o favorito, tamanha a sua impopularidade. Então, para mim, é uma questão até pragmática de quem quer evitar o Lula no poder. O sujeito pode até ainda estar na base de apoio do Bolsonaro, o sujeito pode até ainda ter alguma fé, alguma esperança no governo Bolsonaro, que eu não tenho, mas rejeita completamente o Lula e se enxergar que no segundo turno, levar o Bolsonaro para o segundo turno é garantir um terceiro mandato para o Lula, eu acho que esse voto pode migrar, sim. Então, eu acho que esse voto pode migrar, sim. Então, eu acho que esse voto pode migrar, sim.